A gente se engana se fica a esperar Que o tempo que passou volte todo igual Eu sei é um sonho que todo mundo tem Mas a realidade é sempre atual Mas você sabe, e eu também Que o sonho que vivemos nunca vai passar Porque eu gosto de lembrar Que é gostoso te amar Se a gente se ama não vou nem ligar Se alguém comentou que isso não é legal Só quero é que me queiras bem E o resto se escorre com nosso mingau Se nós sabemos muito bem Que o sonho que vivemos nunca vai passar Porque eu gosto de lembrar Que é gostoso te amar Te amo, te adoro Se eu fico sem você eu choro E eu sei, querida Que eu sou tudo em tua vida Se a gente se ama não vou nem ligar Se alguém comentou que isso não é legal Só quero é que me queiras bem E o resto se escorre com nosso mingau Se nós sabemos muito bem Se nós sabemos muito bem Se nós sabemos muito bem Que o sonho que vivemos nunca vai passar Porque eu gosto de lembrar Que é gostoso te amar Te amo, te adoro Se eu fico sem você eu choro E eu sei, querida Que eu sou tudo em tua vida Te amo, te adoro Se eu fico sem você eu choro E eu sei, querida Que eu sou tudo em tua vida